Esse é o canal aqui é funk, copia não comédia DJ Victor Ela bem lidosa Quando ela me liga assim com aquela lingerie Estigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo DJ Vindo, esse bicho tá foda Brisa no meu jeito, chufa, ela falou por tudo Que quer dar uma volta Bique de um patinho, a Júnior dominando tudo E empilhando a banda Manda, macha na diaba, manda lá, desce garrafa E fala que tem voa, que é pelas colar Pessoal que não tá capa, no olho, o gordo de beijosa Agora tá salgando a canique Manda, manda, desce garrafa, manda, bico Taca, macha pro bagulho, fica louco pra não aceitar Eu vou mandar, que é pra mandar, manda do jeito certo Pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mope da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zi Mope da todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual o que eu sabia Mope da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mope de todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Mope da Pega a senha, vê se não copiar Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista Porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente Com tudo que não canta pop Na melodia vai te avar Pega pesado é a lente na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de Moema Tô deixar vinho que não vai embasar É a revolução dos garoto Problema 20, 24, cheguei pra ficar E pela madrugada vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de novo Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Modo off no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é pinta de doze Mó fita, mina Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zi Mó fita, no outro lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Pontual e que eu sabia Mó fita, mina Brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó fita, em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Pontual e que eu sabia Mó fita Mó fita, a bandida que desmereceu Olha lá, hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil pra ela tá Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as loiras De qual que eu, para que não meu som Se você emocionar tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Mó fita, me na brisa, na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi zi Mó fita, em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó fita, me na brisa, na mim Mó fita, me na brisa, na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó fita, em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Ponto alho e que eu sabia Mó fita Mó fita Mó fita Mó fita Mó fita Mó fita DJ Victor O que é isso?